Pessoal, finalmente chegou a hora da prática com o Volvo X30, lançamento da marca no país E eu estava bem ansioso para conhecer ele de perto, andar e realmente poder ter a minha opinião sobre a novidade E é um modelo bem importante para a Volvo, porque chega para ser um carro de volume Ela vem para fazer volume e pelo que eu ouvi por aí, a marca está buscando a liderança do mercado nacional premium E está almejando passar pela primeira vez a BMW, não é uma tarefa fácil não, mas o fato dela querer Já mostra que ela não está para brincadeira aqui no Brasil E aí a gente tem um carro aqui custando a partir de R$ 229.950, indo até R$ 293.950, que é a Ultra Que é essa versão aqui, a completona, a de base é a Core E somente na Core o cliente pode escolher entre a bateria menor ou a bateria com maior capacidade Na versão Plus e na versão Ultra não tem a opção de escolher a capacidade de bateria É sempre a bateria maior com 69 kWh de capacidade O Inmetro, que é meio negativo quando a gente fala de autonomia de carro elétrico Ele fala que a bateria menor dá para rodar 250 km E a bateria maior, que é essa aqui, dá para rodar 338 km Mas conhecendo bem os carros da marca, eu imagino facilmente nesse carro aqui 400 km no regime urbano Então pode anotar aí e quem comprar o carro, depois me conta se ele consegue fazer 400 km rodando na cidade Eu acho que sim, eu acho que sim É um carro com 272 cavalos, sempre com essa potência 35 de torque Ele tem uma andada boa Andada boa não né, o carro anda muito O carro anda muito É um carrinho compacto Não chega a ser leve, porque é um carro elétrico, tem o peso das baterias Mas ele anda muito É um carro com 4,23 de comprimento E 2,65 de entre-eixos Vou fazer uma Uma puxada aqui Mudando de faixa para Sentir como é A dinâmica Como ela aponta Ó O carro é na mão, hein Muito firme Eu não tinha andado um pouquinho mais forte nele ainda É a primeira vez que eu estou dando uma pisadinha maior Surpreende 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 São 272 cavalos né O mercado de elétricos veio e meio que bagunçou um pouco a mente da gente em relação a potência Porque tem muito carro elétrico potente Até então um carro combustão com 272 cavalos era um carro esportivo E a gente vê facilmente hoje isso num carro elétrico Então Meio que mudou o parâmetro Mas o carro é É bacana demais andando Suspensão independente na dianteira McPherson Traseira Multilink Ele não chega a ser muito confortável Porque a roda é grande Aro 20 Mas também não incomoda não Tá Só tem que ter mais cuidado aí com buraco Um desnível Mas o uso é bacana A andada é limpa Não estou falando que ela é desconfortável não Estou falando que como a roda é grande Tem que ter cuidado com buraco E se você realmente passar no buraco Vai dar aquela batida mais seca Por conta do peso do carro E também Por conta do tamanho da roda E uma observação Que não tem como deixar pra lá Todo mundo que vê o interior do carro Fala Cadê o painel Realmente Cadê o painel Não tem painel pro condutor aqui Somente um sensor de fadiga Que fica monitorando O meu uso Tá Eu vou simular aqui uma perda de atenção Vou olhar pro retrovisor por mais tempo Ele dá um alerta sonoro E me avisa aqui Concentre-se na condução Tá Informações de condução Estão todas na multimídia Velocímetro Posição do câmbio Uso de energia Autonomia Assistência de condução Aqui com o mapa O mapa Na verdade não Aqui é um leitor de via O mapa tem também Mas tá aqui Eu acho que fica meio confuso Eu prefiro deixar Assim Tá Tela com 12.3 polegadas Ele tem um pacote completo De segurança Com o piloto assiste Incluindo aí Piloto automático adaptativo Sistema de permanência de faixas Alerta de tráfego cruzado Aquele pacote completo da Volvo Que é uma marca Referência em segurança Sistema de som Harman Aqui Qualidade muito boa E o que mais me incomodou De verdade Não é nem o fato De ter a ausência Do painel De não ter o painel Para o condutor Ou ter esse ambiente Mais limpo Tradicionalmente A gente não vê isso Somente nos carros Mais Mais recentes Esse foco todo Na multimídia O que mais me incomodou São algumas funções Que estão na multimídia Que poderiam estar Mais fáceis Para o condutor Tipo Regulagem do retrovisor Cadê? Eu tenho que vir aqui Venho aqui Venho aqui Escolho o lado Comando no volante Sabe? Isso para mim Ficou Ficou um pouco distante O alerta está aqui Mas pode estar aqui também Eu sinceramente Não sei qual Qual é mais estranho Mas Eu ainda prefiro esse aqui Porque é mais perto Do que a gente está acostumado Farol também Regula por aqui Uma forma de resolver Muito fácil Deixa no automático E pronto Eu tenho que confirmar No volante Confirmei Pronto Deixa no alto Está resolvido Aí vai ter também Regulagem de retrovisor O limpador O limpador do para-brisa Mas o limpador Tem um atalho Pela letra aqui Está resolvido E esse bip É do Leitor de placa Ele está Dizendo que a via é limitada E eu estou passando Do limite Basicamente Minhas primeiras impressões Sobre o novo Volvo EX30 Mas na minha opinião Ele é uma baita resposta As marcas chinesas Que estão no Brasil Que estão dominando o mercado Se a gente parar Para observar Em 2022 A Volvo Foi líder Do mercado de elétricos Aqui Com o XC40 E no ano passado A BYD foi líder Com o Dolphin Então A Volvo Que era referência Em eletrificação Tanto dos híbridos Como dos elétricos Perdeu um pouco De espaço Nesse mercado Não estou falando Que era o mesmo público Estou falando Em volume de vendas Mas aí hoje Ela lança o X30 E fala assim Estou aqui Estou para fazer volume E vocês vão ter que Me engolir E eu acredito muito Que Esse carro vai vender Um absurdo Por conta do preço dele É um carro premium Produzido na China Produzido na China Na plataforma Da Guille Que é chinesa Mas tem isso aqui Isso aqui pesa muito A marca pesa muito A chegada pesa muito Principalmente no Brasil Então A gente vai aguardar Para ver aí Como é que o mercado Se comporta Foi bom Porque escureceu Eu não ia filmar de noite Mas eu sei que o pessoal Gosta de ver Como é que fica A ambientação A noite Ele tem um LED No painel E tem uma iluminação Ali na porta Tá E de acordo com Esse modo Que eu seleciono Ele muda A luz ambiente Ó Vou botar esse verde aqui Banho de floresta E cada modo Tem uma música Modo da floresta É um som de floresta Esse é mais relaxante Enfim né Falar do carro Cadê? Deixa eu desativar isso A marca fala Que ele acelera De 0 a 100 Em 5.3 segundos É um 0 a 100 Bom Tá Eu ia filmar na BR Também Mas vou Filmar aqui É um estadual Dá para A gente testar Uma retomada Uma mudança De faixa E o velocímetro No painel No painel não Na multimídia Não me incomodou não Achei ok Não é essa mudança Toda de visão Sabe? Vou botar aqui Agora esse leitor De placa É chato não O mundo O farol é full LED Com A luz alta Automática Deixei ativo Também Deixei ativo agora Na verdade Vou fazer uma curvinha A 90 Para ver se ele Balança muito E aqui tem a ondulação Tá? Mas ó Agarrado Claro que é um SUV Tá? Não é um carro esportivo Então Quem tiver o carro Não Não é lopre não Como a gente fala aqui Peg leve Mas ele é bem firme Não Não é aquele SUV Molão Sabe? Carrinho largo Pneu largo também O peso Deixa ele mais Mais agarrado Agora tomem cuidado Porque é um carro Com 272 cavalos Bora móvel Dá licença Deixa não Deixa Vou pisar tudo Ó O abito No geral Ele me agradou Eu curti essa temática Mais moderna Da Volvo Ele inaugura uma nova era da marca Com esse E no nome Vem o EX90 também Que a marca fala que realmente vai redefinir aí a parte de tecnologia da Volvo E na minha opinião O EX30 tem tudo pra fazer um ótimo número de vendas no mercado E mostrar de fato o poder da Volvo Não só mundialmente mas principalmente aqui no Brasil E a minha observação O meu alerta é pra que a marca tome cuidado com o pós-venda Porque o volume vai trazer Claro Muito mais presença de clientes de carros lá no pós-venda E ela não pode perder o apelo prêmio dela Porque a Volvo é uma marca prêmio Mas o volume muitas vezes atrapalha A qualidade do atendimento Sabe A agilidade A preocupação com o cliente Então Eu acho que a Volvo Tem que estar Muito bem planejada Pra dar conta De um volume muito maior Que o EX30 vai trazer E é isso É isso Gostei do carro Vem pra incomodar de verdade Partiu de 229 Indo até 293 Na Paraíba Você pode comprar o carro na Volvo PG Prime Rio Grande do Norte também Agradecer inclusive a eles pela moral de ceder A novidade pra gente E quem gostou do vídeo Ficou até o final Obrigadão Tamo junto Até a próxima Valeu turma Se inscreve no canal Compartilhe com todo mundo Deixe uma dica Uma sugestão Bate um papo com a gente E é isso